Música Muito boa noite, está começando agora o programa Armazém, trazendo as novidades culturais aqui de Caxias do Sul e também da Serra Gaúcha. No Armazém ensaio de hoje nós vamos falar de dança tribal, dança do ventre, jazz e dança contemporânea. Isso porque nesse domingo tem o espetáculo Ciclos, Metamorfose do Tempo, no Teatro Murialdo, aqui em Caxias do Sul. Mas antes de falar com o pessoal dessa apresentação, você confere a agenda cultural aqui da Serra Gaúcha. Música Amanhã tem a Festa Retro 80 e 90 da UxFM. Discotecagem de Ferro Machado e Andrei Maté a partir das 10 da noite no Aristos London House de Caxias do Sul. Os ingressos femininos custam 20 e os masculinos 25. Informações pelo telefone 3 2 2 1 26 7 9. Raça Negra faz show na Unid Master Hall de Caxias do Sul amanhã. Os ingressos custam entre 25 e 90 reais e estão à venda na Skill Idiomas, Morfine Produções ou no site da Blue Ticket. Informações pelo telefone 5 4 30 28 22 00. A Orquestra Municipal de Garibaldi apresenta o concerto Sopros do Caribe neste domingo. A apresentação inicia às 8 da noite no Clube Integração em Garibaldi. A entrada é franca. Estão abertas as inscrições para a Virada Cultural da APAC. A Associação dos Produtores de Arte e Cultura é de Flores da Cunha. O cadastramento pode ser feito até o dia 4 de novembro no blog apacflores.blogspot.com. As inscrições são gratuitas para artistas da região da Serra, nas áreas de artes visuais, cinema, dança, literatura, música e teatro. Informações pelo telefone 5 4 9 6 6 6 25 8 7. O Núcleo Audiovisual do Teatro Moinho da Estação promove oficina de web documentário em novembro. As aulas acontecem nas segundas e quartas-feiras, a partir do dia 6, das 2 às 6 e meia da tarde. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo blog teatromoinhodaestação.blogspot.com.br. Estão abertas as inscrições para o vestibular de verão UCS 2014. Os candidatos devem preencher o formulário, que está disponível no site UCS.br, até amanhã. A taxa é de R$ 50,00. Já os treineiros pagam R$ 40,00. A prova ocorre no dia 8 de dezembro. Neste domingo, Caxias do Sul recebe o espetáculo de dança Ciclos Metamorfose do Tempo. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui no nosso armazém a Mônica e o Flávio. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo certo? Mônica, que tipos de dança, então, o público vai conferir nessa apresentação de domingo? Bom, a gente vai passar por dança do ventre, dança tribal. Tem umas partes que vão ser hip hop, jazz e algumas fusões que a gente trabalha junto com essas danças. E quem está promovendo esse espetáculo? Então, quem promove é o Estúdio Yala e o Espaço Estíbulo Tribal. Eu dirijo o Estúdio Yala e a Gabriela de Lima, que não pôde estar presente, dirige o Estilo Tribal. A gente tem um instrumento aí bem diferente aqui hoje, né? Flávio, explica pra gente o que é isso. Isso aqui é o derbac, né? É um instrumento praticamente egípcio, né? Que é usado, assim, 100% na dança do ventre, né? Todas as danças do ventre tem o derbac, instrumento ali que faz a parte, a percussão, né? E esse instrumento veio de onde? Esse veio do Egito, esse veio do Cairo. Direto do Egito? Direto do Egito. E ele é feito do quê? Ele é todo feito de Madre Pérola. Isso aqui tu não encontra, é difícil encontrar no Brasil, se encontrar, veio de lá. É bem diferente mesmo. É bem peculiar, né? O som também é bem diferente. E por que o espetáculo se chama Ciclos? Então, nós estamos trabalhando alguns conceitos agora em 2013 com as alunas, que é essa modificação, essa adaptação da dança no cenário atual. Como é uma dança muito antiga e a gente trabalha alguns conceitos antigos também, a gente fez essa transformação e apresenta ao público, então, o que era, o que vem se fazendo, as modificações que a dança vem sofrendo e as adaptações. Mas, como a gente faz uma dança que é culturalmente não nossa, a gente tenta reproduzir da melhor maneira possível e fielmente essa cultura para o nosso povo caxense. E quem que são as bailarinas desse espetáculo? Nós temos um composto grupo por 60 pessoas, aproximadamente. São 30 bailarinas do Estúdio Yala e aproximadamente umas 30 também do estilo tribal. E o músico, no caso o Flávio, que vai estar acompanhando a gente. E a parte técnica só. Então, Flávio, a música vai ser ao vivo, simultâneo com a dança? Simultâneo. Vai ter um momento especial ali que eu e as bailarinas vamos estar fazendo um espetáculo junto ali, né? Uma coisa bem diferente do que você está acostumado, assim, assistindo quando tem esses espetáculos de dança do ventre, né? E as bailarinas vão estar tocando junto com ele o Snuge, eu não trouxe hoje, mas que é um instrumento que acompanha o músico, no caso, no palco. Então, dá para conhecer instrumentos diferentes nesse espetáculo também. Também. E vai ser nesse domingo aonde? Nesse domingo, no Teatro Murialdo, às 19h30. Os ingressos estão à venda? Estão à venda, tanto no estilo tribal quanto no Estúdio Yala. Então, vamos deixar o contato de vocês, então, caso alguém se interesse em adquirir ingressos. Sim. O Estúdio Yala fica na rua Ernesto Alves, 1703, atrás do Zafari. E o estilo tribal fica na Júlio de Castilhos, entre a Visconde e a Praça. E o telefone? 8100-6998. Tá certo. E o que a gente vai ouvir agora, então? Que estilo de música vai ser? Ele vai trabalhar um pouquinho da percussão comigo. Nós vamos fazer uma pequena demonstração do que vai ter ao vivo. Ele vai tocar um tabla, um solo tabla, que é só referente a esse instrumento. Então, tá. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa. Nós que agradecemos o convite. E o Armazém de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Mas antes de encerrar o programa, a gente fica com um pedacinho do que o pessoal vai ver no espetáculo desse domingo. Até mais. A gente fica com um pedacinho do que o pessoal vai ficar com um pedacinho do que o pessoal vai fazer. A gente fica com um pedacinho do que o pessoal vai fazer. A gente fica com um pedacinho do que o pessoal vai fazer.